Ai caramba, eu esqueci de ligar pro Barry, ai tomara que ele atenda Atende, atende, atende Alô? Oi, oi Barry Oi Diana, tudo bom? Tudo bem, Barry, eu preciso falar urgente com você, você tá onde? E eu tô em casa, por quê? Tá, a gente precisa se encontrar, eu preciso falar com você urgente Tá, pode falar pelo telefone Não Barry, você não tá entendendo, eu preciso falar com você pessoalmente, isso é um pouco sigiloso, a gente pode se encontrar? Tá, pode sim, pode ser na cafeteria aqui perto de casa Tá, pode ser, em meia hora eu tô lá, tá bom? Tá bom então Tá, até depois Até Tchau Pronto, agora sim, tomara que ele tope Oi, e aí Barry, tudo bem? Oi Diana, tudo, e com você? Caramba, você chegou cedo, tá? Sempre correndo, né? É, minha vida tá muito corrida Ah, engraçado Tá, mas então, o que você queria falar comigo? Tá, então Barry, é o seguinte, eu tenho um amigo, o Bruce, você deve conhecer ele, ele é o Batman Como assim, você conhece o Batman, é sério? Sim, é sério, mas ele é uma pessoa normal, não precisa ficar venerando ele Ele é até um pouco meio na dele, assim, você pode até achar ele um pouco metido Mas ele é gente boa É que na verdade, assim, eu que quero te apresentar pra ele, sabe? Porque depois que o Clark morreu, o Superman Tá, como assim, o Superman morreu? É, ah, você não sabia disso, né? Tá, desculpa te falar assim, mas é que eu tô desesperada E eu não posso ficar escondendo nada de você É o seguinte, eu tava conversando com o Bruce E a gente decidiu se juntar pra poder defender o nosso planeta Porque com os rumores da morte do Clark Toda galáxia vai ficar sabendo e os nossos inimigos podem vir pra cá E ele, você sabe quem? Ele pode aparecer a qualquer momento Eu acho que ele já tá até vindo pra cá E ele tá vindo, é sério? É, eu acredito que sim Agora que ele deve ter ficado sabendo da morte do Superman Com certeza ele vai vir pra cá Tá, mas então, o que isso tem a ver comigo? Então, é o seguinte, como eu tava falando Eu tava conversando com o Bruce e a gente resolveu se juntar Pra poder proteger o nosso planeta Já que agora a gente já não tem mais o Superman Então, eu disse pra ele que conhecia um amigo Que no caso é você e que tem habilidades especiais E talvez você poderia ajudar a gente Porque a gente só tá em dois, sabe? E o Superman era muito mais forte E eu temo que a gente não seja o suficiente pra proteger o planeta E eu queria saber se você topa participar disso Mas é claro que eu quero participar Meu Deus, eu vou poder salvar o mundo Tá, tá Que bom Ele vai ficar muito feliz Com certeza Mas espera, você só vier me procurar por causa das minhas habilidades? Sim, porque você tem habilidades especiais E vamos dizer que não é tão normal assim, né? A gente encontrar pessoas como a gente Então, quer dizer que vocês estão recrutando pessoas? Sim É que eu tenho um amigo que eu acho que ele vai ser bem útil pra isso Um amigo? E ele também tem habilidades especiais? É, na verdade eu acho que eu não posso falar isso pra ti Por causa que a identidade dele é secreta Ah, entendi É, coisa de herói eu entendo Mas tudo bem Eu posso conversar com o Batman E daí eu te aviso, tudo bem? Tá, então eu vou conversar com ele também daí Tá, e eu fico muito feliz que você tenha topado E olha Seja muito bem-vindo pra nossa liga Pra liga? Como assim? É A Liga da Justiça Ai, ai, Barry Obrigada por pagar o meu café E eu vou conversar com o Batman Por falar no Batman Eu acho que você pode ir lá amanhã Pra conhecer o nosso quartel O que você acha? Tá, então quer dizer que eu vou conhecer o Batman Nossa, eu vou conhecer um quartel Tá, tá Então, aonde que é? Só me falar que eu apareço lá sim Só que antes eu tenho que conversar com o meu amigo É, Barry Mas não precisa ficar tão animado assim Porque, na verdade Só É eu e o Batman mesmo Por enquanto No quartel, sabe? Mas Se der tudo certo Talvez o teu amigo possa entrar também Eu vou conversar com o Batman Tá, então pode ser Eu acho que ele vai topar sim Porque ele gosta de uma aventura Tá, então tá bom Eu te mando uma mensagem E falo certinho o horário amanhã, tá bom? Agora eu preciso ir Tá, tá bom Então eu também preciso ir agora Tá, tá bom Até mais, Barry Ai, ai, esse menino Oliver Oliver, você tá aqui Oliver Quem é que tá me chamando assim? Ah, oi, Barry Então, eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra você Ah, tá bom, Barry Desembucha logo, cara Fala aí, o que que aconteceu? Tá, então, ó Eu vou explicar tudo detalhadamente Mas, então, ó O Superman morreu Aí a Diana chegou Falando que o Batman tá ali Aí também me convidaram pra liga Daí a liga é lá no lugar Que a gente tem que ir Pera aí, Barry Pera, Barry O super-homem O Superman morreu? É, isso mesmo Ele morreu aí A Diana falou pra gente conhecer o Batman Pra poder salvar o universo Porque você sabe quem tá vindo Calma, calma Como assim o Superman morreu, cara? Tá, tá O que foi? Bem que eu escutei alguns rumores disso na internet Eu achei que era fake Que nem a teoria da Terra plana, cara Mas, ai O Superman morreu E agora a gente A gente é muito vulnerável É, então Aí agora A galáxia tá em perigo E a gente tem que conseguir um jeito Ah, tá bom Mas, como assim a gente tem que conseguir um jeito? Você falou de Batman Diana E... Mas o que? O que que isso significa? Então Significa que a gente tem que salvar o mundo, cara Daí a gente precisa só ajuda da minha Ajuda do Batman Da Diana Que é a Mulher Maravilha Não sei se você sabe Mas ela me ligou Aí falou pra mim tomar café E me explicou tudo isso Tá, Barry Calma, calma Você é muito rápido Até falando, cara Fica calmo Olha Você lembra daquele dia Em que você tinha acabado De receber os seus poderes E aí Nós combinamos de se encontrar Em cima daquele prédio Aquele dia E... E aí Eu falei Que o que você poderia fazer Era surpreendente E tal Sim, eu lembro O que que tem a ver? Então, cara Esquece aquilo Porque Se... Se o planeta Terra For um alvo Em toda a galáxia Você não vai ser nem um pouco Surpreendente Então É por isso que ele pediu a nossa ajuda Eu falei que eu posso te ajudar Daí A gente vai poder derrotar Todo E a gente vai poder salvar o mundo Pera, cara Ele... Quem pediu a nossa ajuda? O Batman? O Batman Ah, tá E... Mas eles estão me chamando também Pra fazer parte desse time aí? Na verdade A Diana me convidou Só que eu falei Que eu tinha um amigo Que eu ia poder ajudar Ah, é... Tá bom Mas você falou E nem me perguntou nada Se eu ia poder Então Aí eu por isso Eu falei pra ela Que eu ia vir falar com você E eu tô te pedindo agora Se você quer participar Da nossa liga Cara, olha É o seguinte É o seguinte Eu adoraria Participar disso E salvar o mundo com vocês Mas É... Eu... Eu sou só um Um mero ser humano, cara Você é um cara Que tem super velocidade A... A Mulher Maravilha É uma Amazona Uma das lendas vivas O... O Batman é super rico E tem armaduras E coisas de... Indestrutíveis Praticamente Então Você não acha que eu sou Um pouco Meio... Meio bosta Assim Comparado a vocês? Tá Deixa disso Você vai ajudar bastante A gente Eu confio no seu potencial Ah, tá bom A gente vai estar lutando Contra quem? Dependendo do que a gente Vai lutando Uma flecha Não vai fazer nem diferença, cara Eu só atiro flechas A gente vai lutar Segundo a Diana Eu atiro flechas Ele tá vindo Ele, você sabe Quem tá vindo Pera Sério? Sim Ai, caramba, cara Todo mundo sabe Quem é ele, né? Ah, Barry, tá Mas Eu sei lá Eu não sei se vou ser Muito útil pra vocês É claro que eu adoraria Ajudar Mas hoje de tarde Eu tenho consulta No dentista E Já começaria hoje, na real? Não, é pra gente amanhã lá Conhecer todos da liga Todos, no caso, são quem? Mulher Maravilha É, o Batman É, nós três Ah, então São três pessoas Comigo vão ser quatro pessoas E se Se ele Tiver vindo mesmo Você acha que nós quatro Vamos conseguir Derrotar aquela coisa? E a gente trabalha em equipe Eu tenho certeza que sim Ah Ah, tá bom Eu sou meio cético Quanto a isso Eu não sei se isso vai ser Muito Muito Bem realizado Mas enfim Eu Eu vou pensar E aí depois Eu te ligo E te aviso Que eu decidi Pode ser, Barry Ah, tá bom Então eu vou ficar Esperando Eu acho que Se você vir A gente vai ter mais chance Ainda de ganhar Ah É Tá bom, Barry Tá bom Eu vou falar com Com os meus amigos Com a Felicity E aí eu Eu te ligo Ah Então tá bom Eu preciso ir agora Tá bom Valeu rapidinho Corre Barry Corre Eu vou falar com os meus amigos E aí eu vou falar com os meus amigos E aí eu vou falar com os meus amigos E aí eu vou falar com os meus amigos